Uma pessoa com possessão diabólica pode ser liberta sem exorcismo, só com oração de libertação ou outras orações, terço, etc. Sim, uma pessoa com distúrbios espirituais pode ficar liberta sem necessariamente se rezarem os exorcismos. O que é mais decisivo para a libertação é a sinceridade da conversão da pessoa, ou seja, renunciar ao mal onde andou, arrepender-se sinceramente dos seus pecados, confessar-se bem, voltar para uma vida na graça de Deus. E depois esta comunhão com Deus muito alimentada por uma vida de intensa oração. Missa, se possível, diária, com comunhão, terço, pelo menos um, confissão frequente, meditação na palavra de Deus. Ou seja, o que eu digo às pessoas, agarrar-se a Deus com unhas e dentes, como nós dizemos, agarrar-nos a Deus a sério. Se nós nos agarrarmos a Deus a sério, se estivermos cheios de Deus, o demónio vai ter que largar. Não dá para os dois. Os exorcismos o que fazem é aceleram, facilitam este caminho. Sem a ajuda dos exorcismos, eu posso fazer este caminho, mas demoram um pouco mais. Mas um pouco mais não é infinitamente mais. Os exorcismos são uma espécie de muleta. É uma ajuda. Mas não é que com os exorcismos se resolve tudo. Perlim-pim-pim. Sem conversão, por mais exorcismos que o Padre faça, nada muda. Eu tenho casos de pessoas que querem vir lá, mas não estão para mudar de vida. Dá trabalho. É chatice. Às vezes têm empregos que não dá para ter. Às vezes vivem juntos e é preciso voltar para a graça de Deus. Graças a Deus, 90%, 95% das pessoas querem. Porque também estão em sofrimento profundo. E sobretudo porque veem também a graça de Deus. Deus ajuda-as. Elas veem a força que têm a oração e os exorcismos. E, portanto, gastaram. Normalmente são pessoas que gastaram muito dinheiro, muitos anos, em remédios, em médicos, em exames, e nada lhes resolveu o problema. Tem casos de pessoas que têm dossiês de exames, 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 exames. Uma loucura. E do ponto de vista clínico não está doente. Não há nada. Os médicos não encontram nada. Depois começa-se a rezar e aquilo começa-se a resolver. É mais barato e mais... Em geral, as pessoas fazem uma experiência, no fundo, forte de Deus. E, portanto, as conversões não é só para elas, é para toda a família. Toda a família percebe. É lá. Deus existe. Isto é assim, o seu padre? É. É assim. E pronto. E depois começam a rezar, como eu dizia. Quando isso acontece, quando a conversão é sincera e o empenho na vida cristã é intenso, muita oração, a vitória é certa. É só uma questão de tempo. Quanto é que demora, senhor padre? Varia muito de caso para caso. Não há uma regra geral. Varia muito de caso para caso. Há casos que em poucos meses estão bem. Casos muito graves que em poucos meses estão bem. Há casos leves que demoram seis anos ou sete. Varia muito. Fundamentalmente, três fatores condicionam a libertação. A sinceridade da conversão, como eu digo. Às vezes a gente não se arrepende de alguma coisa pesada que fizemos e não nos confessamos. Não queremos largar algum pecado. A coisa, por exemplo, que acontece muito hoje é a história da contracessão. Os casais praticam muita contracessão. Só pá, tem que ser. O pecado nunca tem que ser. E, portanto, temos que nos arrepender sinceramente disso e outras coisas. Mas esse é um dos que complica muito, sobretudo quando são casais novos. Ou a história, como eu dizia, do viver juntos, etc. Hoje em dia há muitas coisas graves contra os Dez Mandamentos que se tornaram quase que banais. As pessoas fazem e... Qual é o mal? O mal é que vamos para o inferno. É muito mal. Que ofende a Deus. Que ofende muito a Deus. Isso é que é o mal. Portanto, se a conversão for sincera, o maior obstáculo para a libertação plena é a falta de sinceridade na conversão. O segundo é a sinceridade no empenho. Não. É o empenho. É o sermos mornos. Nem frio, nem quentes. Quer dizer, eu até estou arrependido. Eu até vou. Mas não. Porque é chatear muito. Porque é chatear um bocadinho. Eu faço qualquer coisa, seu padre. Mas não peça grandes loucuras. Às vezes não nos empenhamos muito. Então, quando não nos empenhamos muito, aquilo também anda ali em banho-maria. Nem para a frente, nem para trás. É como as dietas. A gente quer fazer dieta, mas... Pronto. Hoje não como meia bolacha. Se for só meia bolacha que eu mudo, vou ficar na mesma. Faço alguma coisa. Mas aquilo não muda muito. Eu, por exemplo, estou em dieta há dois anos. Ainda não mudei nada. Porque, no fundo, não falta empenho sério. Se eu digo, ah, hoje não vou comer um chocolate. Pois, mas isso não chega. Se eu comer cinco chocolates, comer quatro, não dá para emagrecer. Tem que... E o último, o último, a última questão é... Deus, às vezes, permite aquela prova. É a história do de manhã, da conversa de hoje de manhã. Porquê é que Deus permite o mal? Deus tem muitos motivos que, às vezes, nós não vemos para permitir o mal. Às vezes, por exemplo, eu até me arrependi, eu até me converti, eu até estou a lutar. Cara, mas alguém da minha família ainda não se confessou. O meu marido, o meu primo, não sei o quê. E Deus quer aproveitar aquela cruz, não só para me salvar a mim, mas para salvar todos. E então espera, Deus espera, 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 até ao dia que Ele diz, pronto, Seu Padre, então eu te confesso-me também. Por exemplo, é um exemplo, não é? Por isso é que eu tento envolver toda a gente e insistir muito. Porque estamos ligados espiritualmente uns aos outros. As vezes. Onde. Ou. 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 Ou.